Oh, milho de cara linda, carinha de um lindo jeito, Que linda medalha dada, para a gente trazer ao peito. Que linda medalha dada, para a gente trazer ao peito. Eu não tivesse um céu, um mundo sem fim, Para esquecer o momento, que te esqueceste de mim. Eu não tivesse este evento, para que te esqueceste de mim. Meu Deus, se eu sou esse que voando, Alcançava o meu desejo, Mandava fazer as aças, Que as sombras, são deste beijo, Me dava fazer as aças, Que as sombras, são deste beijo. Vós este é bem por doar, Umas certas me ao lado, Mas eu sei que é de matar, Mas sempre a matar, Soldado. Eu bem sei que é de matar, Mas sempre a matar, Soldado. Obrigado. Obrigado.